Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera Eu tô naquela minha conta, o invasor Olha isso daí galera, nós vamos poder invadir essa área aqui galera É a parada do Carvalho aí, vamos ver se tem coisa boa aqui Depois dessa atualização aí galera, tô feliz demais Atualização top, vou poder evoluir agora a nossa base aqui Que não temos morto, vai ajudar de geral, que fi, tá de parabéns Galera, é o seguinte Eu vou ver aqui, não fui ainda, tô estreando aqui nessa parada aí Eu não sei como é que tá, não sei se tem aquele zumbi que fica cuspindo na gente Aquele zumbi gordão, não sei qual é a dificuldade dessa parada aqui, tá galera? Vamos clicar, não dá pra clicar aqui Só dá pra colocar e entrar, tá galera? Vamos ver aqui, ó, tá a área de Carvalho aqui Mas antes de começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? Arrebenta no like, aí bota assim, hashtag like E eu vou saber aí como é que a quantidade de like que a galera deu A quantidade de like que o YouTube liberou, né? Que o YouTube tá tirando like da galera, tá galera? Então vamos lá E você se inscreve no canal se não for inscrito E vamos começar nossa gameplayzinha aqui Que a gente precisa É, upar nossa base E agora o bicho vai pegar Vai ser carne de pescoço, tá galera? Vai ser topzera aqui Vamos ver aí como é que ficou essa parada aí, tá galera? Vamos lá, ó Ó, já tomou na meiuca aqui da base Aqui, que isso galera? Vamos fazer o seguinte, galera Vamos trocar logo pro facão Vamos trocar pro facão Que eu não sei qual é a parada que tem aqui, tá? Pô, eu pensei que tava vindo tipo um Um big one aqui da vida aqui, tá galera? Vamos no miudinho aqui Montar aquela estratégiazinha aqui, ó Na paradinha aqui, ó De boa Devagarinho aqui, galera Depois a gente vai pegando os itens todinho aqui Opa, já tem aqui, ó Uma aqui, ó galera, ó Vamos lá, vamos pegando aí, ó Caraca, que idiotice, né galera? Tem que ficar esperto aí com os zumbis aí Se vier zumbi, né galera? Ele tá liberado aí pra gente aí Vamos ver, galera Pegamos duas historinhas já Show de bola, moleque Agora sim, logo na beiradinha ali, tá galera? Vamos ver, hein galera? Vamos ver aqui Opa Tem até essas paradinhas aqui, galera Tem tudo aqui Agora eu não sei qual é a dificuldade dessa... Dessa parada aqui, beleza? Pegamos pedra aqui Ó, tem outra aqui, ó Tem outra tora aqui Vamos pegar aqui Eu tô sentindo o jogo meio... Meio que tremendo um pouquinho, né galera? Mas tá top Ó, tô curtindo, galera, ó Só aí nessa brincadeira Já pegamos quatro toras de carvalho aí, tá galera? Tem um zumbi ali na meiuca ali Eu vou matar todo mundo, galera Eu vou matar todo mundo Porque aqui nós é carne de pescoço, beleza? E nós vamos invadir com violência ali, geral ali, ó O zumbi tá um atrás do outro ali, rapaz, galera Tá em trenzinho ali, hein? Tem que ficar esperto ali Vamos ver, vamos dar a volta aqui, ó Tem mais uma ali na meiuca ali, tá galera? Tem mais uma na meiuca ali Vamos ver, vamos ver se a gente consegue pegar esse zumbi aqui, ó Ih, rapaz, é o gordão, hein galera? É o gordão Vamos trazer ele pra cá Ele ainda bateu na gente, cara Ele ainda bateu na gente aqui Show Ou sapeca ele aí, ó Tá bonito, garoto Boa Arrancamos com o curuco dele aí, bonito aí, ó Tomo bem na fita, galera Tomo bem na fita aqui, ó Pegamos umas frutinhas também, ó Vamos pegar nas frutinhas ali Show de bola Rapaz, tá maneiro, hein galera? Não tá ruim não, hein? Tá maneiro, não tá ruim não, ó Tem dois zumbizão ali, ó Tem que ficar esperto ali, hein galera? Tem que ficar esperto ali, ó Tem um zumbi sozinho ali, ó Vamos ver qual vai ser daquele zumbi ali, tá galera? Vamos dar mais uma volta olímpica aqui Pra garantir, né galera? Não vamos sair invadindo agora não Sem pressa, valeu? Tranquilo, dá pra gente poder fazer uma farmada aqui Insana aqui de boa, beleza? Vamos lá, tô com 79 Vamos comer uma cenoura aí Que aqui a gente É carne de pescoço mesmo E vamos que vamos que Ih, o mapa pequenininho, galera O mapa pequenininho Será que vai dar pra farmar bastante nele, cara? Será que ele vai ficar direto ali? Ou ele vai aparecer como evento? Porque ele apareceu como evento ali pra mim, tá galera? Ó, vou pegar logo esse candanga aqui por trás aqui, galera Não sei, vamos ver aqui, ó É o de 80, galera É o de 80 Galera, ficamos com o curuco dele aí Ah, moleque! Que lindo, galera Ali tá, tá geral ali, galera Tá geral ali A gente tem que ir por cima, tá galera? Ó, tem que ir por cima Ó, ó Vamos pegar logo aquele lá de cima Lá, galera A gente vem descendo, tá? Pra quem tá começando no jogo Se liga nessa estratégia Beleza, galera? Se liga nessa estratégia aqui, ó De 80 Vamos logo lá Tá, pecamos ele aí, ó Beleza Traz ele pra cá Show Show de bola Beleza Arrancamos o curuco dele aí Pegamos Opa Tem até cartãozinho lá Aqui pra gente pegar dele aqui, hein, galera Vamos colocar no lugar de que aqui? Vamos colocar no lugar do... Beleza Da corda Beleza Depois a gente volta aqui E pega as outras coisas, tá? Vamos pra meiuca aqui O que ele tem pra gente aí, ó Esse pano aqui é interessante O que porra é essa aqui? A parada de cogumelo Tá caída aqui, hein, galera Ali tem dois zumbis ali, ó Vamos ver aqui Qual é o de trás aqui, galera Vamos pegar logo esse aqui, ó Veio todo Veio todo Não tem jeito Vamos pegar ele daí, ó Rapaz O bichinho é carne de pescoço, moleque Beleza Show Paninha a gente quer, né, galera? Paninha a gente quer aqui, ó Vamos lá rapidinho comer a fruta aqui, ó Não sei o que que espera a gente aqui Nessa parada, né, galera? Ah, vai que tem outras paradas aí, ó Pega aí do... Acorda, não quero Ah, galera, viu? Um mole que eu dei ali, galera Tá tirando dois de vida nosso aqui, tá, galera? Tá tirando dois de vida aqui, ó Tem mais árvore ali, ó Ih, aí é top, galera Aí é top Depois é só partir pra braça aqui, farmando tudo Não tem os caixotes, tá, galera? Pelo menos eu não tô vendo os caixotes aqui Deixa no comentário aí se veio o caixote pra vocês aí Beleza, show Vamos sapecar logo esse aqui que tá sozinho aqui, galera Rapaz, tem vários gordões ali, galera Tem vários gordões ali, ó Ó, tem outro gordão ali, ó Vamos pegar esse gordão aqui por trás, galera Porque eu quero farmar essa floresta todinha aqui, beleza? Beleza, show Já arrancamos, ó Beleza, demos bastante dano nele ali, ó Mais duas aí, show Arranca aí, ó Vamos lá, vamos pegar aqui, ó Show Pega tudo dele aí Pega aqui a frutinha O inventário lotou aqui, né, galera? O inventário lotou aqui Beleza, beleza Depois eu pego essa fruta aqui, ó Porque a gente tem que eliminar esses gordão aqui, tá, galera? Ó Tem dois aqui, galera Tem dois Beleza, show Vamos lá, vamos lá Vamos atacar todo mundo aqui, ó Ficar esperto em que eles não pularem, tá, galera? Ó, já era O bom é que ele focou em um só ali, galera Achei muito top com isso, hein Beleza, show Ó Ih, rapaz, vamos meter o pé aqui, ó Vamos meter o pé aqui, beleza Ele tá com 24 de vida Vamos na trocação, galera Na trocação aí, show Caiu 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 bonito aqui Ó, vamos botar essa parada aqui Beleza, show Vamos comer aí a cenoura aí Beleza Tá 83, 98 O que ele tem pra gente aí, ó Pano Show Vamos ver o que o outro tem pra gente aí, ó Corda, beleza Estamos pegando corda Estamos pegando porra toda, né Pendrive, né, galera Pendrive Vamos pegar ele ali, galera Vamos pegar ele ali, ó É o enxado aqui, tá, galera? É o enxado Beleza, show Arranca 22 Ele arranca 4 Nossa, tá bom Tá top, galera Tá top mesmo Beleza, show Quebramos a perninha dele ali, ó Beleza, show Quebra aí, galera Quebra aí Vamos ver quanto que a gente vai pegar aqui Nessa brincadeira, tá? Vamos ver aí Vamos ver se a gente pega de ponta a ponta aí Não veio os verdinhos, tá, galera? Não veio os verdinhos Tá de bom tamanho, então Não veio os verdinhos Beleza, show Ó Ah, tem um cachotinho Ah, tem um cachotinho Ipá, que porra é essa aqui, galera? Ih, moleque Caraca Mete o pé, caraca Que porra é essa, cumpade? Bagulho doido da porra Ah, moleque Caraca Vocês viram isso, galera? Rapaz Parada louca aí, hein? Bolei agora, hein, galera Bolei Vamos, vamos, vamos Vamos ver aí Vamos ver o que tem aqui nesse cachote aqui, galera Porra Katana, galera Katana Porra, bolei agora, galera Bolei Como é que a gente vai invadir essa parada aqui, galera? Vamos ficar atento aqui Porque são Rapaz Eles Eles Protegem aquela área lá, galera Não sabia Pra mim era zumbi, galera Pra mim era zumbi Vamos lá Vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó Esse zumbi aqui deixou o que? Corda, né, galera Corda Vamos pegar fruto aqui Tá lotado de inventário Ó Vamos ver, galera Vamos ver, ó Eles ficam ali Protegendo a parada ali Cara, como é que a gente vai neles ali, galera? Como é que a gente vai neles? Sobrevivente, galera Sobrevivente Mas vem todos, cara Vem todos E olha lá Os caras tudo boladão, mané Caraca, não dá não, galera Não dá pra eu pegar eles ali, não Do jeito que eu tô aqui Não dá pra pegar eles ali, não Bolei agora Bolei Vou ter que montar uma estratégia aqui Rapaz, bolei Bolei, bolei Não dá pra eu pegar eles aqui, infelizmente Olha isso aí, galera Olha isso aí Bolei agora, bolei Vamos eliminar essas paradas aqui, galera Vamos eliminar essas paradas aqui Porra Não tem jeito Vamos entrar mais uma vez lá, galera Vamos entrar mais uma vez lá E vamos ver o que a gente faz, tá, galera? Infelizmente Eu acho que eu tô com uma estratégia aqui, galera Tô com uma estratégia aqui Vamos ver aqui Vamos ver o que a gente tem aqui Na nossa loja aqui, tá, galera? Vamos ver o que a gente tem na nossa loja aqui Se ele tem arma de fuga aqui, ó Vamos ver, vamos ver Não temos arma de fuga Só na nossa base Infelizmente, galera Não vai dar Pra eu encarar esses puto Não vai dar, beleza? Tô com 92 só de vida aí, ó Dá pra farmar legal aqui De boa Mas encarar eles não dá, tá, galera? Não dá Vamos pegando essas paradas aqui Beleza, show Pega essa fruta aí, ó É, moleque Vamos ver Vamos pegar essas frutas aqui Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu vou pegar esses caras, mano Cadê eles? Não dá pra pegar essas paradas aqui, não, galera? Ah, estão ali, ó, galera Estão ali, ó Molinho de pegar eles, galera Ah, se eu tô com arma, galera Ah, se eu tô com arma Olha isso Será que a gente consegue? Não consegue, não Eles vão acertar a gente Opa, esse veio sozinho, galera? Vamos ver Vamos ver esse aqui Vai que ele não tá com arma Ele voltou, galera Ele voltou Ele voltou Dá pra pegar ele ali? Será? Vamos ver Mete o pé, tuba Mete o pé Porque não dá, não Eles estão com a pistolinha ali Ah, moleque Mas eu vou pegar você Beijo, galera Eu vou pegar você Pode ter certeza Valeu, galera Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí